Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas Hoje eu estou na 49ª Exposição Nacional de Orquídeas aqui da cidade de Sal Como vocês podem ver, são plantas lindas, muita gente expôs O pessoal do Mundo NPK está aqui vendendo, o pessoal do Orquídeas e Companhia também está aqui vendendo As plantas estão ótimas, tem o pessoal de Porto Feliz aqui também com um estande bem legal Quem estiver aqui na região, não perca tempo, venha conhecer a Exposição de Sal, vale a pena